Quem serão os seus candidatos a federal no Rio de Janeiro? Eu não procuro fulanizar para causar a sua. Mas o senhor vota no Rio, né? O senhor vota no Rio. O pessoal sabe que o meu voto é para o Hélio, tá? Eu não vou, não vou. Eu posso enganar você, não vou enganar a minha consciência. Então, o Hélio eu conheci há algum tempo, há uns 20 anos, acompanho a vida dele. Toda semana, pela mesma vez comigo, anda comigo pelo Brasil todo. Já levei para o Trump uma vez, tá? Ele tem rodado o Brasil comigo e é uma pessoa que não é aliada. É amiga. Aliada é uma coisa, amiga é outra amiga, tá? Não peço absurdos para ele, a questão de votações lá. Temos ajudado bastante e eu vou estar com ele de novo. E o Max? O Max também, é a minha segurança particular. Quero ver se, como a minha esposa vota no Rio, eu quero ver se ela convença a votar no... Tenho certeza que ela vai votar no Max, tá? Ou então eu tiro a paruinha para ali, eu voto no Max, ela vota no... E aí E aí E aí Obrigado.